O 13º Governo dos Açores esteve presente na freguesia de Santo Antão, na ilha de São Jorge, reunido com a direção do Centro Paroquial de Santo Antão para fazer uma análise à oferta e capacidade instalada nas freguesias do Topo e de Santo Antão. Está reunido com o Centro Social e Paroquial de Santo Antão para fazer uma análise relativamente à oferta e à capacidade instalada por parte do Centro Social e Paroquial à população destas duas freguesias, Santo Antão e Topo, com a gravidade de muitas situações não estarem devidamente legalizadas e que permite uma boa parceria entre a região e o Centro Social e Paroquial em toda esta verdadeira existencialismo que o Centro Social e Paroquial presta, bem como também a economia social que está associada. José Manuel Bolieiro realçou a importância do Centro Social e Paroquial de Santo Antão ao serviço nas freguesias da Ponta do Topo. O Presidente do Governo dos Açores assegurou que não está em causa nenhuma das valências do Centro Social e Paroquial de Santo Antão. E imediatamente também o registro de que a prestação e o apoio que asseguram é essencial para a consideração e a dignidade destas populações, que no contexto aliás da orografia da ilha de São Jorge e da sua distância para com os santos é fundamental que aqui esteja. E é esta sensibilidade com que o Governo já tem trabalhado e mantido um relacionamento com o Centro Social e Paroquial. A política de desenvolvimento social que este Governo tem para assumir enquadra-se na vice-presidência do Governo e, por isso, uma parte significativa dos contatos já têm sido estabelecidas. quer o processo de legalização, quer depois também os compromissos de cofinanciamento que o Governo dará e assegurará ao Centro Social e Paroquial. E, portanto, não estará em causa nenhuma das valências que hoje o Centro Social e Paroquial presta, de maneira que vamos continuar a assegurar a sua legalização e depois os apoios necessários até para garantir equidade de tratamento com todas as outras IPSS nos Açores que prestem a esta prestação social e que, por equidade de tratamento, o Governo, através da vice-presidência e dos contratos de colaboração com as IPSS, nós vamos assegurar em nome do Governo. Uma das prioridades é legalizar as existências e valências e, em segundo lugar, apoiar esta IPSS. E nós ficamos satisfeitos por virmos ao encontro desta força viva no Conselho da Calheta e também com esta outra clareza e transparência de relacionamento. Primeiro, o que é primeiro? Legalizar as existências e as valências. Segundo, o compromisso do apoio solidário e equitativo do Governo para esta IPSS. Nesta visita estadutária a São Jorge, o 13º Governo dos Açores, presidido por José Manuel Bolieiro, faz um balanço positivo. Um balanço muito positivo. E não é só uma consideração pela disponibilidade com que o Governo se apresentou e confirmou para promover realizações de ambições antigas dos jorjenses. A minha congratulação é também pelo facto de, na relação com o Poder Local e com as diferentes instituições e o próprio Conselho de Ilha, ter registado um entendimento muito sintomático. Há consenso alargado quanto às prioridades e quanto às soluções. E isto é benéfico para uma intervenção cooperante e complementar entre o Poder Regional, o Governo, as autarquias e as instituições, quer no domínio da economia social, quer também no domínio das empresas e, portanto, da economia privada, para estabelecermos aqui investimentos para futuro, que assegura desenvolvimento, potenciação da ilha de São Jorge, boa mobilidade de pessoas e de mercadorias e potenciar também emprego, manutenção do emprego, sobretudo no que diz respeito às indústrias que aqui instaladas e uma em particular que estava em manifesta crise, como a de Santa Catarina, aqui no Conselho, no município da Calheta. Por fim, o Presidente do Governo dos Açores realça que este Governo não promete tudo para não fazer nada e não pretende criar falsas expectativas aos urgentes. Não quero criar falsas expectativas aos urgentes. Este Governo não promete tudo para nada fazer. Nós assumimos compromissos de prioridade para assegurar em progresso exatamente o evoluir destas situações, aquelas que são difíceis e que perduram há décadas e que nós vamos ter agora solução para algumas delas, mas que não vão realizar-se num ato único, vão realizar-se em progresso e de forma plurianual. Imagem e reportagem Maurício de Jesus e Alcides Machado na visita do 13º Governo dos Açores a Santo Antão, na ilha de São Jorge.